Fracos e oprimidos, sem estilo ou feios mesmo, carros que fracassaram na vida e no mercado, sem deixar saudades. Será mesmo? Confira nossa lista de finatos, que se foram mais rápido do que você pôde decorar os nomes. Rest in peace. O Fiat Línea foi um caso de talvez querer ser o que na verdade não era. Wanna be? Quem nunca não é mesmo? A ambição talvez desmedida era ter um sedã para competir com os bem vendidos e queridinhos Toyota Corolla e Honda Civic. Para substituir o maré, a Fiat lançou no mercado um derivado de um hatch compacto, no caso do Fiat Punto. E talvez essa característica não o tenha colocado muito bem no mercado. Nem tão pequeno e barato quanto os concorrentes de um degrau abaixo, como o Voyage e New Fiesta, mas também nem tão grande e sofisticado quanto os concorrentes japoneses líderes de mercado. O carro até tinha um porte elegante, com frente e outros detalhes, com muitos cromados em profusão espalhados pela carroceria e buscavam se afastar de seu irmão de base e ponto, mas talvez não o suficiente. O interior era praticamente igual, salvo detalhes de grafismo do painel de instrumentos e matéria de acabamento. A motorização era até honesta, dos 1.8 e 1.9 aspirados até 1.4 turbo, mas o mal afamado e problemático câmbio duológico não ajudou o carro na sua árdua tarefa. Em 2014, um facelift tentou afastá-lo ainda mais do ponto, mas dessa vez, junto com o novo design, veio a humildade. A Fiat o reposicionou no mercado como um sedã compacto, buscando concorrer não mais com os japoneses líderes de mercado, e sim com o Ford e New Fiesta sedã e Honda City. Mas nem mesmo isso e suas qualidades como bom espaço interno, equipamentos de série e grande porta-malas, fizeram o modelo decolar nas vendas. Em 2016, a Fiat o retirava de linha, sem substituto no mercado e sem conseguir provar que poderia fazer, além de carros baratos e compactos, carros grandes e sofisticados, como pretendeu mostrar também Contempla e Mareia, mas sem muito sucesso. O Linear é um bom carro? Mas realmente foi um produto sem identidade definida no mercado. Comente aí embaixo. Aqui é um caso que podemos chamar de olho grande. Como o mercado brasileiro tem lá suas peculiaridades, picapes derivados de carros pequenos vendem muito bem por aqui, tanto que um dos líderes gerais de vendas em 2021 é a Fiat Strada. Sendo assim, fazia sentido para a Peugeot desenvolver um modelo específico para o mercado nacional, tendo como base o popular 206, que virou 207. Mas isso é outra história. Em 2009, chegava ao mercado a picapinha da Peugeot. Não tinha como dar errado. Pegaram um produto já consolidado no mercado, que já tinha família constituída, com hatch, sedã e perua, e faziam uma picapinha para chamar de sua. Aliás, chamar de Ogre. Não soa lá muito vendável, não? O nome talvez fosse o mal menor. Era até um bom carro para sua proposta, e se aproveitava das qualidades do 206 que lhe deu origem, aliado à resistência de sua parte traseira herdada do utilitário partner. Tinha mecânica robusta e sem defeitos de nascença, boa capacidade de carga e caçamba grande e profunda. Mas quais os problemas enfrentados, então? Um era a concorrência ferrenha com os produtos já tradicionais e consolidados no mercado, como o Fiat Strada e o Volkswagen Saveiro. Outra talvez fosse o estilo, que nunca foi unanimidade por talvez não refletir a robustez e força necessárias. Além da bela gambiarra que foi se aproveitar da lanterna de outro veículo da marca, o Cittadino 1007, para economizar desenvolvimento de ferramental. No final das contas, as vendas não decolaram. Na verdade, eram as piores vendas do segmento, atrás até da Ford Courier. E cinco anos depois, a Ogre foi retirada de linha sem substituto, por toda a eternidade. O que você acha que decretou o fim de linha para a Ogre? Comente aí embaixo. Se chegou até aqui e continua firme com a gente na lista dos Ladeira Abaixo, muito obrigado. E considera então se inscrever no canal, ativar o sino e não perder as listas que sempre fazemos por aqui. Bora descer um pouco mais. Esse é um caso que se pode dizer que beleza se põe à mesa sim. O Renault Symbol lançado em 2009, ela mais era do que um redesign feito com base num já não tão belo Clio Sedan. O que resultou no mínimo num carro com estilo de gosto duvidoso. Apesar de tudo, ele tinha seus predicados. Mecânica robusta, suspensão confortável e bom nível de equipamentos, aliados a um bom preço de venda. Mas o carro acabou não dizendo a que veio. Com uma alternativa mais requintada ao espartano Logan, e mais humilde que o médio Fluence, o carango não conseguiu convencer ninguém de que valia a pena. Muitos optavam pelo Logan, mais barato e com amplo espaço interno. E como carro sofisticado de algum status, também não convenceu. E na sua época, o mercado de sedans era bem competitivo, com Fiat, Siena, Volkswagen Voyage, entre outros, brigando pela mesma fatia de mercado. Além disso, passou a enfrentar forte concorrência de veículos mais novos, como Chevrolet Cobaltz e Nissan Versa. Após três anos de produção, e com apenas 7 mil unidades produzidas, o Symbol se despedia do mercado, sem deixar saudades e nem lembranças. Pouca gente se lembra dele hoje, mesmo os aficionados por automóveis. Você se lembra do Renault Symbol? Por você não passa de um angústio desconhecido? Comente aí embaixo. A história da primeira geração do Mercedes Classe A é curiosa e cheia de causos. No Brasil, foi o responsável por muitas inovações em termos de equipamentos em carros nacionais, como controle de tração e da inauguração da primeira fábrica de automóveis Mercedes-Benz fora da Alemanha. Apesar disso, sua estreia mundial foi marcada por um vexame histórico. Em um teste realizado por uma revista sueca, o carro capotou no famoso teste do Alce, em que o motorista faz um desvio repentino de um obstáculo. Mas no Brasil, a má fama nem foi tanto o problema. Vendido com o status e preço de carro médio, apesar de ser aprateada no capuz, os consumidores por aqui não compraram a ideia, pois para os padrões do que se conhecia por Mercedes, o carro era pequeno demais e o design do monovolume não agradava a todos, e somado ao alto preço foi um grande fracasso de vendas. Além do mais, era um Mercedes de qualquer maneira, com manutenção cara e complexa. A concorrência aqui era com Audi A3 e Golf, entre outros, e o carro da Mercedes não contemplava os consumidores desse segmento, que esperava algo mais pelo preço cobrado, ainda que fosse um Mercedes. Não era atraente, nem rápido, tão pouco espaçoso, apesar de bastante prático. A intenção da marca era vender por aqui 70 mil unidades por ano, mas durante toda a sua vida, em seis anos de capricação, vendeu pouco mais de 60 mil. Em 2005, o Mercedes retirava o Classe A das linhas de produção. Anos depois, o carro de entrada passou a vestir a carroceria que sempre deveria ter sido sua, a de um hatch convencional. O Classe A foi um carro incompreendido, ou seu fracasso foi justo? Comente aí embaixo. Cara de Volkswagen, plataforma de Ford, engenharia de marca chinesa das piores. Volkswagen Pointer não era um carro ruim, até eu tive o meu. Era um carro moderno, de belas linhas, e motorização robusta. Mas pagou o preço do clima de rusgas e fim de casamento da Autolatina, sociedade das Volkswagen e Ford brasileiras, que durou de 87 a 96. O carro era montado sobre a base da quinta geração do Escort, herdando suas qualidades, é verdade, mas o pacote veio completo, e também seus defeitos. O nome era uma referência histórica à versão do Passat dos anos 80. Era a versão hatch do sedã Logos, lançado pouco antes, mas com quatro portas, para não bater de frente com o Ford Escort que tinha duas. E o design bem diferente do parceiro de plataforma. Foi lançado nas versões CLI 1.6, GLI 1.8 e 2.0, e a esportiva GTI, também 2.0. Esse design foi elogiado até pelo presidente da Volkswagen alemã da época, citando-o como o mais belo Volkswagen de sua época. Mas se por fora a bela viola, por dentro o pão bolonento. Isso nem era tão culpa da plataforma emprestada da Ford, mas sim de sucessivos problemas de engenharia, que dizem as más línguas, se devem a uma certa pressa em lançar logo o carro. Segundo alguns relatos, problemas estruturais da carroceria fizeram com que as primeiras unidades tivessem o parabrisa trincado, pois ele tinha pouca resistência à torção, fazendo com que as primeiras unidades entregues fossem recolhidas. A versão esportiva GTI teve suas primeiras unidades montadas com uma relação de quinta marcha muito curta, o que causava alto nível de ruído e consumo. Voltaram também para a fábrica, e tiveram alteradas essas características. Problemas elétricos e de suspensão, esses sim, eram herdados do Escort e incomodavam bastante. O desempenho era digno, e na versão GTI era até elogiável. Sofrendo com os problemas de qualidade de construção, e também com o fogo amigo do Golf, que a Volkswagen importava desde 1995, somado à difícil relação da sociedade que acabou sendo desfeita, em 1996 as últimas unidades saíram da linha de montagem, com pouco mais de 32 mil unidades, vendidas em seus três anos de mercado. Muitos se perguntam se mesmo com o fim da sociedade, os carros não poderiam continuar sendo fabricados pela Ford. Você termina o namoro e deixa as coisas na casa da sua ex? Pois é. Alguém mais aí é fã do belo Escort da Volkswagen? Comente aí embaixo. Gosta do nosso conteúdo? Considere se inscrever e curtir nosso vídeo. Se você quiser, claro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho